Vamos à sequência da nossa bancada? Agora falando sobre o 2 de abril. O autismo afeta um em cada 100 crianças em todo o mundo. Uma em cada 100 crianças em todo o mundo. E hoje, 2 de abril, é o dia mundial de conscientização sobre a doença. A data busca informar a população e reduzir a discriminação e o preconceito. O nosso repórter, Emanuel Pereira, foi conhecer a rotina de crianças que vivem com um transtorno. Vamos acompanhar na reportagem. O pequeno Benjamim esbanja alegria ao brincar no parquinho da escola. O menino de 7 anos gosta de desenhar, estudar e já até sabe falar inglês. Qual é o seu nome? Fala inglês. Benjamim. Como é o seu? Sávara. Quem olha a felicidade da criança nem imagina o quanto a mãe Isadora luta para garantir o bem-estar de Benjamim e do filho mais novo, Benício, de 5 anos. Os dois possuem transtorno do espectro autista. E mesmo tão pequenos, já enfrentam o preconceito de quem ainda desconhece o TEAS. Às vezes a gente fala, não é assim, o autismo não é isso que você está pensando. Porque às vezes já ouvi falar assim, mas ele não é autista porque ele faz um gesto torto, sabe? E eu, não, o autismo não é isso. Aí você vai explicar o que é o autismo, é um transtorno neurológico. Às vezes você só sai de perto e deixa porque tem pessoas que têm conhecimento, que a gente sabe que tem, e mesmo assim prefere não entender. Benício, além de autista nível 2, tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por isso, ele precisa de acompanhamento de uma cuidadora na escola. Tem que ter todo aquele processo. Nem num dia vai aprender, nem num dia vai conseguir fazer, não. É todo aquele processo. Amor, principalmente, tem que ter com ele. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 2 milhões de brasileiros possuem essa condição. Esse transtorno afeta a comunicação, o aprendizado e a interação social. O diagnóstico ainda na infância é importante para garantir maior eficiência no tratamento. Uma criança autista, ele necessita de uma base para que ele possa se desenvolver da melhor forma possível ao longo da sua vida. Então, ele precisa, obviamente, inicialmente de um diagnóstico por uma equipe de saúde, que em geral é um médico, um neuropediatra, um neurologista, e precisa de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar é composta por um neuropsicopedagogo, por fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, por um neuropsicólogo, que vão trabalhar todas as limitações que essa criança vem a ter ao longo da sua vida. Mas a principal dificuldade que essas pessoas enfrentam é a intolerância. Semear a tolerância para fazer florescer valores como o amor e a gentileza é um dos principais propósitos da população autista. Para combatermos o preconceito, é preciso exercitar a empatia, para então consolidarmos o respeito a essas pessoas. Hoje é o dia mundial de conscientização sobre o autismo, uma pauta super importante para ser discutida na nossa sociedade, uma vez que essas crianças estão sendo diagnosticadas cada dia mais cedo e não fazem mais parte das instituições especializadas. Eles estão inseridos hoje dentro da sociedade, inseridos dentro do contexto escolar, nas escolas regulares, e é importante que a nossa sociedade, os nossos educadores, estejam cada dia mais qualificados para poder assistir a essa criança de forma integral. Mesmo que o preconceito das pessoas seja doloroso, Isadora não desiste de lutar pelos seus filhos. Para ela, é necessário ter respeito e paciência para conquistar a amizade e a confiança da população autista. A gente precisa saber e estar sempre informada para combater a desinformação de outras pessoas da sociedade, porque é luta com plano, é luta com escola, é luta com pessoas, sociedade comum, em pátio, em restaurantes, em parques. A gente escuta muita coisa quando mostra a carteira. Meus filhos não aceitam usar o cordão, incomoda ele, então às vezes eu uso o meu de mãe, ou às vezes eu mostro só realmente a carteira. E meus filhos tudo são minha base, assim, eu tudo, eu estudo, eu busco conhecimento para eles. Hoje, tudo que eu faço é para eles.